Presidente, então que ganhos vai ter, a população vai ter, as operadoras com esse acréscimo desse nono dígito? Olha, a medida do nono dígito é no sentido de ampliar a oferta de números, já que nós estamos beirando os 270 milhões de celulares. Então, o acréscimo do nono dígito dará uma condição maior da expansão do serviço, já que novos serviços estão sendo agregados à planta, principalmente agora os máquina-máquina, que são formas de ligações um pouco diferentes do serviço celular, mas que está elevando a Anatel a esse planejamento, já desde 2012, a ampliar a oferta de números de celulares. A gente falou em instabilidade durante esse período de transição até fevereiro, que tipo de dor de cabeça o consumidor pode enfrentar, só para ficar alerta aí nesse período? Não, não terá nenhum tipo de, a instabilidade inicial será só no momento da transição, no dia da transição, no dia 2. A partir daí, como já demonstrou São Paulo, que é um estado que tem 38 milhões de usuários que foram afetados, o Rio de Janeiro com mais 30 milhões de usuários, essa instabilidade é muito pequena, só no dia 2, passando esse dia da transição, o sistema volta ao normal e nós não temos sentido nenhum problema nas alterações que ocorrem em outros estados. Agora, existe um cronograma para essa padronização, todos os estados serão afetados e a medida é gratuita? Exatamente, a medida é gratuita para o usuário e todos os celulares serão padronizados, adicionado mais um número, é importante dizer que a telefonia fixa não será atingida por essa mudança e até 31 de dezembro de 2016, pretende-se concluir o Brasil inteiro. Nós estamos fazendo isso de forma planejada, juntamente com as operadoras, isso já começou em 2012 e está caminhando muito bem o processo de adição do nono dígito. Que conselho que o senhor dá para quem vai ter essa modificação logo agora? Que já comece a adicionar, porque tem uma tolerância de 10 dias, né? Que comece a adicionar o 9 à frente das suas agendas de contatos. Eu acho que é importantíssimo que o usuário busque atualizar a sua agenda para que não haja nenhum problema. Evidentemente que ele terá 10 dias encaminhando duas chamadas, ele pode funcionar com 8 dígitos, a partir do dia 12 de novembro ele vai ser informado que ele precisa acrescentar um nono dígito e a partir do dia 9 de fevereiro, aí sim, ele não completará a chamada caso ele não tenha adicionado o nono dígito à frente das suas agendas de contato. Obrigada.